A gente abre a edição de hoje para falar da condenação de dois dos três réus acusados de matar um casal em Arasatuba no ano de 2014. O júri popular que começou ontem pela manhã durou 23 horas e terminou hoje cedo. O repórter Viviane Santos acompanha desde o comecinho dessa história e agora ao vivo lá do Fórum da Cidade traz os detalhes pra gente. Bom dia pra você, Vivi. De quanto foi a pena desses condenados? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Carlos Alberto Salles, apontado de ser o mandante do crime, foi condenado a 35 anos de prisão em regime fechado. Já o comparsa dele, que dirigiu o veículo no dia dos assassinatos, foi condenado a 32 anos e 8 meses de prisão, também em regime fechado. Eles voltarão, Casa Grande, pra penitenciária de Riolândia. Ainda falta mais um réu pra ser julgado, que é o Lairi Antônio Neves Feltrin, que seria quem atirou no casal. O advogado de defesa dele entrou com recurso, mas o Tribunal de Justiça negou o pedido, então ele também vai à júri popular, só que ainda não tem data marcada. Só pra gente relembrar o caso, Casa Grande, olha, o crime foi no fim de 2014. A dona de casa, Clarice Miranda Ribeiro, de 55 anos, e o aposentado Egídio Ribeiro, de 56 anos, foram mortos a tiros dentro da casa que moravam no bairro Jussara, zona sul da cidade. O alvo dos bandidos era o filho do casal, que era ex-genro do mandante do crime. Todo esse processo na justiça gerou manifestações. O primeiro júri até foi cancelado, porque uma das juradas se manifestou contrária à participação. Amigos e familiares das vítimas também se manifestaram em frente aqui ao fórum ao longo dos dias. Agora, Casa Grande, cabe recurso aos condenados, mas só lembrando que eles continuam em regime fechado. Voltamos com você. Tá certo, Vivi. Obrigado pela participação. É uma pena que realmente a família já estava pedindo, estava aclamando por uma pena pesada aí pra essas pessoas. E agora vai ter o júri popular do terceiro integrante desse grupo que matou o casal, que ainda, até então, estava guardando um recurso, mas não teve jeito. Vai pra júri popular. Então tem data, mas a gente acompanha aqui no nosso SBT Interior.